Olá pessoal, eu sou o Samuel Keves e esse é mais um tutorial, boteiro de cinema, caminho dos cortes, como eu prometi para vocês, esse aqui é o primeiro vídeo da série de três, em que vamos comentar diálogos de filme, o primeiro filme que eu escolhi é o Anne Hall de 77, o diretor foi o diálogo e o título aqui pelo Brasil é ridículo, o título é Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, não tem nada a ver, mas o que fala basicamente do filme, poderíamos dizer que é uma tentativa caótica, de conseguir aquele relacionamento perfeito, na verdade esse filme é uma semi-biografia do próprio diálogo e porque na verdade ele era casado realmente com a Diane Keaton, que o apelido dela era Anne, então daí deriva o título do filme, mas vamos lá, não é um filme comercial, ele é totalmente levado pelo diálogo e apesar de ser um filme de 77, que inclusive ganhou o Oscar, ele é um filme bastante atual, justamente por essa questão é que a lógica, pela inteligência, pela inteligência, o diálogo, mas ele é um filme assim, tanto lento, como já disse, não é comercial, porque ela é tocado pelos diálogos, as cenas são longas e ele é um filme mais literário, mas ele é interessante, né, diálogos são bastante intelectualizados, para quem gosta desse nicho, então o personagem começa falando aqui, o personagem Alvissinger, que na verdade é o Woody Allen, ele fala, a piada é velha, duas velhinhas estão em uma instância de férias, uma diz, a comida aqui é absolutamente horrível, e a outra, é, as porções são tão pequenas, ele vai e fala, é assim que me sinto em relação à vida, cheio de solidão, infelicidade, sofrimento e desgostos, e acaba tão depressa, que podemos ver aqui, ele começa com uma citação, apesar que, deu, de que ele não, é, coloca autoria, a, na segunda, na continuação desse diálogo aqui, ele, sim, coloca a autoria, né, da segunda piada que ele conta, aí vocês tem que ver o filme, mas aqui seria, como se fosse de domínio público, ele cita um conhecimento de domínio público, uma piada, é popular, e, é, logo aqui abaixo, nessa parte, é assim que me sinto em relação à vida, é como se ele estivesse, mostrando ali, algo, é, do passado, algo que já, algo que já vem acontecendo com ele, que é o que eu poderia me chamar aqui de regressivo, correto? Vamos aqui na próxima tela, é, essa cena aqui, ele já conhece a Anne, e eles estão no apartamento dela, e vão ali para a sacada, primeiro eles passam na sala, e vêm os quadros, as pinturas dela, da Anne, e eles vão lá para aquela sacada do prédio, aí, então, acabaram de se conhecer ali, eles estão chegando no jogo de tênis, ela fala com ele, você, o que a vovó Raul chama de um verdadeiro judeu, é, ele vai, obrigado, até então aqui, é, podemos dizer que é a forma direta, né, continua no mesmo tema, ele agradece e tal, pode dar a noite esse meio sem graça, é claro, fica sem graça, é, preconceito velado, aí ela vai, continua, pô, ela odeia judeus, acha que só fazem dinheiro, aí fica mais sem graça ainda, responde com silêncio, balança a cabeça, aí a Anne tem que preencher aquele vazio, ela vai, continua, mas ela é que é, ou se é, é sério mesmo, quer dizer, a vó dela é que gosta do dinheiro, aí, básica digressão, o personagem Alvin Singer, de Woody, o que ele fala? Ela, ele muda de assunto, repentinamente, então foi você que tirou aquelas fotos, ele faz menção às fotos da sala, que já passaram e viram, aí ela, ah sim, fui, faço sim algumas coisas, né, então agora já, ele, ele, ele pontuou a digressão, mudou de assunto e ela, agora sim, respondeu diretamente a pergunta dele, então para vocês perceberem que, de um bloco para outro, é, nós vimos aqui uma digressão, desde a última fala dela aqui, mas ela é que é, ou se é sério mesmo, partiu uma digressão na parte dele, mas a partir da fala dele, já retomamos a forma direta com relação, com relação à fala dele, correto? Então ela respondeu diretamente, tudo bem? E essa letra que eu coloquei aqui em itálico, é, é, é o pensamento dela, é uma, uma técnica interessante que, que foi usada nesse filme dele também, e, realmente foi, como se fosse uma inovação, né, cinematográfica, ele, enquanto ela fala, e ele também fala, o personagem Alvin Singer, eles vão pensando, ela vai falar assim, fui, faço assim umas coisas, coisas, aí o pensamento dela, umas coisas, olha que boba, quer dizer, ela, ela se acha boba, aí, na continuação da conversa, na sacada ainda, aí ele fala, mas são muito boas, sabe? Aí, o pensamento dele, lindíssima, né, os pensamentos, eles estão conversando, mas a fala é, a principal é, mas são muito boas, sabe? Tem, ela vai, já corta ele, uma especificidade, uma especificidade, a questão aqui da continuidade, né, retomada, ela pegou a ideia de, de, de cima, e já julgou, a, completou a fala dele, e julgou algo mais novo, ela continua falando aqui embaixo, gostava de tirar um curso de fotografia sério, e, aqui, em Itálico, o pensamento dela, ele provavelmente deve pensar que eu sou uma tonta. Continuando, ele vai, assim, agora ele tá, é, no assunto da fotografia, né, já saiu da, já saiu da pintura, ali sim, caído pra fotografia, vejam como é que o, o diálogo, a conversa, ela vai sofrendo digressões, e, o filme todo é isso, o filme dele é tocado, realmente, pelo diálogo, mas, são muito inteligentes, aí, ela vai falar fotografia interessante, porque é uma nova forma, de arte, no caso aqui, ele fala, né, Alves Singer, e ele já tá pensando aí embaixo, como é que ela será toda nua, e tal, acredito, é só isso, não, tem mais um diálogo aqui, e tal, é, aqui sim, já é outra cena, né, totalmente deslocada dessa anterior, que já é, uma situação em que ele, Alves Singer, está na casa dele, ele está com uma mulher lá, claro, que não é a Anne, e, ela vai ligar pra ele, pedindo pra ela ir rápido, a casa dela, ele vai falar, não, tá, não sai daí, tô indo, fica calmo, já vou, quer dizer, esse que é um progressivo, realmente, vai ter uma, uma ação, né, e, a próxima cena, como vemos, é, é, ele chegando na casa dela, e, e, ela falando assim, há uma aranha no banheiro, aí, que, o desapontamento dele, porque, ele tava com uma mulher na casa dele, poxa, me chamou aqui pra matar uma aranha, é, respondeu com radical, né, sim, não tem o que comentar, aí, ela vai, e, reforça aqui, repetição, retomada de reforço, há uma aranha, enorme, beta no banheiro, né, aí, aí, ele fala assim, você me fez vir aqui, três horas da manhã, porque é uma aranha no banheiro, é, ele, a gente está no mesmo tema, claro, forma direta, tranquilo, ela vai falar, sabe como sou com insetos, isso aqui, essa parte aqui, já é regressiva, tá mostrando a característica dela, do personagem, é, dentro da história, da história, não durmo com isso, a solta em casa, isso aqui, é, dentro desses diários, como já disse, são bastante intelectualizados, entra aquela questão dos insetos, né, de, as baratas, de Kafka, e por aí vai, mas não vem ao caso aqui, mas é só pra vocês notarem, é, é, essas nuances, assim, e que os tipos estudados, eles, eles, realmente, entram, em qualquer tipo de filme, tudo bem, eu acho que é só isso aqui, ficamos por aqui, é, e no próximo vídeo, vamos falar, de mais um filme, tem mais dois, né, mas é de maneira bem rápida, assim como foi esse, tudo bem, tchau, até mais.